Olá, com licença. Jaci! Meu nome é Jaci, eu sou o diretor da escola Carolina Maria de Jesus. Olha aqui, ela é mãe, ela amamenta onde quiser. Estou passando aqui pra desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos. E se o senhor colocar outra imagem lá, eu vou lá e quebro de novo. Se precisarem de mim, estou lá na minha sala. Não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Hoje eu acho que você não consegue separar uma coisa da outra. Boa sorte a todos. Um grande abraço. Vem aí, segunda chamada. A nova série da Globo.